Mano, a cidadela Como que o Messir Bambiro Conseguiu uma cidadela tão rápido no jogo? É um forte Em formato estrela Que causa dano Além de dar defesa pra quem tá dentro Ele causa dano em quem tá ao redor Será que não foi general? Ah, ele deve ter pegado honra Ele deve ter pegado honra Ficou com 1 de vida o negócio Não, mentira, ficou com 6 Bom, o bom do Messir Bambiro É que ele não se Não pega nenhum prejuízo Por estar com a Com a qualidade menos vida Masoleu de Halicarnass Pirâmides Altas construcõezinhas Agora foi Ah, eu morri O Arcanto só faz Os troços, velho É, já era esse ataque aí Vamos cortar Fica nas Wonders Obrigado, hein, Void Nada Esse japonês aí que luta com vida baixa aí Dá dano, é foda Peraí Ah, um experimento já foi Poxa, eu já coloquei pra fazer, mano O negócio não vai Boa, eu sei que eu tô aqui Que bom Quem precisa de Boa, eu tenho mais uma cidade pra pôr aqui Vem pra cá Pôr aqui, na verdade Não, aqui é melhor Boa, você não quer declarar Paz aí, não, velho? Não, aqui é melhor É, acho que dá pra pegar Um Trabalhadorzinho Trabalhador a mais Aqui Por que? Você tem algum trabalhador aqui perto? Não, não Oi, oi, oi Estiloide Estou vendendo trabalhador Alguém aceita? Bom, pelo menos você me deu um Spearman E... Nossa, eu não devia ter aceitado Podia ter matado essa catapulta Eu dei um Spearman? Como assim? Ué, você me fez comprar um Eu não ia comprar É, eu preciso de gente de Gold Que bom E XP Mas eu perdi um trabalhador Ah Se eu podia ter esperado um turno, né? Só pra... Mas por que você acha que eu sei que eu sei que é um negócio? Que barulhão é esse aí? Fodeu Bom, só digo Uma coisa Hashtag chupar cantos Foi roubar a grande biblioteca dos outros O jogo inteiro Se eu construir uma rua em cima de um Do Oasis De um Oasis Dá pra construir? Dá, né? Dá Vai Vai ficar meio molhado, mas Olha os pontos do Arcanos 319 Ó, ele fez 4 Wondor, véi Isso aqui é o que? Uau Nossa O que a gente tá zoando aqui? Já sabe quem ganhou, né? Tô na minha Esse é o perigo Esse é o perigo Preciso de ouro Você descobriu a matemática Agora as suas crianças vão te odiar Mano, é toda hora Eu termino, tipo, começo tudo Pá, 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 pá Já era Aí ficamos dentro É, mesma coisa Eu pelo menos ainda dá pra... Eu também Eu tenho 3 milhões de trabalhadores Xangá está morrendo de fome Que morro Terminei o sal Mentira Ô, Wondor, de que você trabalha... Esse César aqui? Ele tava indo pra aí, mas eu desisti Porque tem coisa mais interessante O lugar próximo Lá pra esquerda Aonde é esse lugar próximo? É, mano, é pro seu lado não É isso que eles estão me preocupando Quer dizer, embaixo lá do metal Tem um spotzinho maneiro Lá de Wintenberg Tem entre Wintenberg e as duas cidades do metal Wintenberg Tem caranguejo Olha, meu Eu acho 1, 2, 3 1, 2, 3 Lá embaixo, no cantinho Ah, lá embaixo? Na bordinha ali no... Lá embaixo eu já vou fazer uma cidade É Mas, assim Não vale a pena pegar Por causa do caranguejo e do ferro A não ser que você esteja falando no cantinho Varsóvia? Vixe, eu nem conheci Varsóvia Perto de Varsóvia? Ah, não Krakow É É que você... É embaixo ali mesmo, mano Quando você tem um incenso ali Aí tem umas ovelhinhas Hum Tô legal Só preciso de dinheiro Posso comprar algo com dinheiro Claro que eu vou comprar um missionário Vai espalhar o câncer aí ou é a... Vou Vou espalhar o câncer Podia fazer um modo de civi Tipo, o pessoal vai jogando E quando converte uma religião Tipo, eles formam uma aliança, tá ligado? E aí tem aquela guerra religiosa E se eu forçar Tipo, sei lá Se eu converter seu capital Você é forçado Entrar na minha aliança Tipo, igual no... Paradox tem uma parada mais ou menos assim Naquele Guerra das Ligas lá Eu não conheço É não... Europa Salles Paradox é uma parada Ok Só uma dúvida Alguém tem tile de deserto? Colô Mano, você já quer Petra mesmo É porque tem muito deserto aqui onde eu tô Então vale a pena Esse terra-cota-arma então é pra você fazer um exército instantâneo, assim, plum, apareceu? Ele dobra as suas unidades. É muito ok. É, só que ele não sinto. Se você conseguir fazer um time certo, fazer bastante unidade, fazer o terra-cota-arma, você consegue vencer o jogo bem no começo do jogo. Nossa. Foi bem progressivo, né? É, foi o que eu fiz, assim, apesar de que eu achei que ia me dar uma de cada tipo, uma de cada unidade, mas não, deu só três unidadezinhas. É, só que eu vou estar perdendo uma. Eu acho que é uma de cada tipo. Não vai rolar. Como assim esses espiões aqui, velho? Espiões que? Mano, eu tô bem em tudo. Vou fazer um negócio aqui com metal. Vamos ver se ele aceita. Como assim eu não posso fazer trade impostos? Depende, eu acho que eu não tenho nada duplicado. Vou vazar daqui, ué. Pois é, não é metal. Nossa, você tá longe. Nossa, tem bastante coisa aí. Esse card, esse card por recurso. É a metal. É a metal. Por isso que eu falei que eu gostei. Ah, é a metal. É o que? O que é isso? Eu só tô fazendo meus esquemas aqui. Então, agora eu tô... Alô? Eu caí? Não sei. Não, eu que mutei meu microfone porque o pessoal aqui em casa começou a gritar. Porque ele quase matou o cachorro, aparentemente. Mano, eu não acredito que ainda bem. Pensei que existia um espírito. Legal, eu odeio o jungle. Pior coisa que existe. Bem-vindo ao jungle. E aí, Lhasa. Bora fazer uma aliança. Minha querida cidade-estado. O que é, hein? No Mozankani tem coisa legal. Capital do bambiro? Partiu tomar Mozankani. É. Pois é. Que tipo de vitória tem? Bota o... Hip bambiro. Eu acho. Só por dominação? Eu acho que são todas. Então, metal. Todas estão ativadas. Deixa aqui quietinho no meu continente. Se você for influente comigo, com a cultura. Muito obrigado. Só me deixar vivo até o final. Então é tirando certo. O Mozankani não tem chance. O Void vai batalhar com você. Só que ele... Não sei, né? Tá ali. Ah, certo. Ele fica aqui no meu cantinho de boa. Com o Budapeste. É, bastante coisa pra trabalhar. Mano. Tô achando que eu vou pegar um negócio aqui. Mano. Ah. O Shoshone tem... Sim. Não, não tô muito longe. Tem não. Tem um instante. Eu acho que só o metal não tem. Não, porque é o bote. É, se bem que... Ah. Não, eu não tenho construído. Sim, obviamente. Mano, porque tem um lanceiro aqui me olhando, né? Ah, parará, parará. Mano. Tem mais nada pra conseguir. Esperar o metal, né? Mano, 30 segundos que faltam, eu entreguei o jogo. Fiz aquela muralha aqui, né? Você me entregue com o Z, a coelha lá. Void, só peço uma coisa. Me espera passar, porque senão eu vou ficar preso aqui. Não. Tá, vai. Eu ia passar aí. Agora eu não posso passar. Ué, por quê? Porque não dá. Ué? Não dá. Por que você não pode passar? Você pode passar pelo meu e subir ali, ué. É. Ah, é porque você já tinha movido um nesse turno? Ah, tá. Alô, alô. Tá desmancado. Véi, não sei que estado que tá me dando coisa, acho que é Budapeste. Cara, apareceu do nada aqui, agora um arqueiro com pulso. É isso que é bom, as cidades militaristas. Adoro elas. Por causa disso. E é bem, é bem, cara, não sei, mas nos meus jogos é bem raro a precisidade militar. Não sei se tem menos, ou o quê. Ué, peraí. Tem algo... Tem algo errado, mas não tem, né? Ela tem dinheiro, cara. Não precisa fazer dinheiro nessas graças. Isso. Caralho. Portugal é a terra dos Spices. Pode... Sim. Nossa, é mesmo? Estão fazendo com que nem existe lá. Chegar lá... Ué, por que... Eu tô quieto no meu canto, ué. Agora não tem tanto perigo, tipo, metal do lado, assim. Bom, você nasceu só do lado do Arcanes comedor de Wonders, né? Estou com certeza que na segunda cidade dele, que é São Petersburgo, duvido de tentar fazer mais uma onda. Não, pior que não. Chega o momento que você tem que fazer defesa, né? Ou um novo gorote ali embaixo. Quem acreditará? Vou dar um tempo de Wonders. Vou chamar ele de Steve agora. Aguardando. Ok, amigo, você vai fazer uma rua. Menos dois. Void, quanto que tá a sua felicidade? Eu tô com doze. Eu tô com quase doze. Eu vou fazer meu próximo Settler logo. Tô enrolando. Na verdade... Eu não preciso fazer um Settler, porque eu vou ganhar um Settler. Você lembra que eu fui ver se eu podia comprar alguma coisa? Eu vou comprar um zero de Gold também? Ah, é por isso que o Void foi de coisa e ele ganhou um Settler. Infelizmente, esse Settler português chegou antes. Quem está ferido agora? Settler português! Está ferido é o ser bambino. Ai, ai. Eu acho que eu ia deixar você expandir pra cá, né? É. Agora é o Arkansk. Tô vendo o que eu posso fazer. Eu comento isso de vez em quando, gente? Pra evitar o tipo... Ah, é eu, né? Infelizmente, eu vou ter que deixar essas terras pra você. Mano, o Arkansk é daqueles que... Oh, olá! Onde é que foi, será isso? O que eu faço contigo, amigo? Entrou aqui algo. Tá. Vou tirar o mostrado daqui pra diminuir a tensão, né? Pô, Edson, eu não quero me convertir. É que foi de medo que eu fui destruída, né? Pra aumentar. Por que você faz um negócio desse? Sem zoeira? Como assim? Já era, mano. Já fiz minha cidade aqui. Vou espalhar sem zoeira pra cidade do Void. Finalmente, mano. Pô, no louco. Comprar automaticamente. Golden, parece legal. Só que não vou ganhar ciência. Bom. Ah, vai de templo. De templo mesmo? Eu tô fazendo templo. Religião fundada. Sem zoeira. Bancada, né, cara? E ainda vai me convertir pra essa desgraça aí. Sem zoeira. Só que o Mr. Vini deve zoeira, viu, Metal? Tá. São Petersburgo, por algum motivo, não está trabalhando no meu Natural Wonder. O Mr. Vini tá mutado, não sei se ele sabe. Mas acho que saiu, né? Eu acho que ele não sabia. Não. Não, foi bom. Vamos ao Wonder aí, correto? Metal, o que? Hã? Nada disso. O Metal, pode vir pra cá. Que eu quero só ser convertido. Harkens, calma. Chega. Calma aí, que eu vou assim que eu fizer o Missionários. Tentando vazia aqui os negócios, mas não tá rolando, não. Os Colosseu, não, Colosseu. Nove turnos pra sair, se é de graça. Nossa, vai de brigar. Eu tinha até esquecido deles. É, aqui tá menos... Tá ruim o negócio aqui. Nove turnos pra sair, um Colosseu. Colosseu. Ninguém fez o Templar Artemis, né? Eu acho que tem alguma coisa a ver com contar negativo de ouro e felicidade. Quantos turnos, Metal? Pois é, então, Metal. Eu vou deixar você fazer, então. Tem de Artemis, não? Um dos melhores Wonders do jogo? O meu também. Cinco turnos. Não. Se eu parar de construir, eu não ganho o Gold, né? Pois é, como é que fica, se os dois estão em cinco? Como assim? Não sei, eu acho que tem mais produção. Não sei se tem uma ordem de rotação, deve ter. Ah, é verdade, o Mr. Vini... Não, o negócio é, se eu parar de fazer... Ó o Mandrake trollado. É o Mandrake agora. Ó o Metão agora. Alguém tem diamante aí. Opa, eu... Gemas? É, o Servi não era pra ter. Você não era pra ter essa cidade também não, Nenging. Mano, tem 300 cobre ali do lado dele, ele veio pegar minhas gemas, cara. Olha isso. Que 300 cobre? Olha lá do seu lag. Aonde? Direita. Ah, tem dois cobre ali, mas eu não quero não. Desceu meio mal pra pegar meu negócio do meu lado aqui. Não, queria gemo, ué. É, deu uma travada aqui. Será que alguém desconectou? Eu estou meio travado. Meio não. Tá, vou aqui. É, tá, vou mesmo. Void, tá na calma? Não tô. Não sei. Tá legal. Vai, zerou o turno. Tô, mas o fórum tem um bom dinheiro. Ixi, Mandrax, tá aí? Ixi. Engenheiro. É. Não dá. Grande dinheiro? Não dá pra passar aqui em outono, não. É. Aqui ele tá carregando. É. Tem aquele globozinho girando, tá ligado? Não, o meu tá, tipo, zero segundos. Ô, Void, salve aí. Não vai ser zoeira. Que isso? O meu porto transformou agora? Porto? Essa idade do porto? Tá convertida? Só o Mandrax tá jogando. Cê tá jogando? Quê? Mandrax, cê tá, tipo, no jogo, rodando, normal? Eu também. Agora, ó, zero, salta verde aqui. Parou do lado. E aí, next turn, nem nada. Quem tá com ping alto aí? Vai ver de 5 minutos. Ó, parou. E parou. É. Tem ninguém, ping alto. Então. E agora, o que que foi, será? Todo mundo sai junto? Bom. Todo mundo tem que sair no mesmo turno, pra não dar aquele negócio lá. É, aqui tá no turno, turno 73. 74. Não, não. Eita. É que o meu, ele... O meu não foi pra turno 74. Então, agora descobri o que aconteceu. É, eu acho que eu sou. Eita. Será que foi o coisa que bugou? Pior que o... Eu não consigo nem acessar o menu aqui. Vamos. Parece que o jogo travou. Deixa eu sair, então. É, eu acho que o jogo travou mesmo. É, eu acho. Tá.